Dá lugar pra receber do Cleo do Céu Dá lugar num barulho Dá lugar pra receber doce Dá lugar pra receber um sol Vou dar lugar pra receber vitória Dá lugar num barulho Da lugar num barulho Da lunga, da lunga, da lunga, da lunga Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Aqui pode mandar Ele é doce, ele é doce, ele é doce Ele é doce, ele é doce, ele é doce Ele vai guerrear por você, a sua guerra não é tua, a sua guerra é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Ele vai guerrear por você, a sua guerra é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Ele vai guerrear por você, a sua guerra é de Deus, é de Deus, é de Deus. Ele vai guerrear por você, a sua guerra é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Ele vai guerrear por você, a sua guerra é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Obrigado.